Alô, meus amigos, bom dia, bom dia. Tô falando bom dia porque são 2 horas e 28 minutos da manhã. Eu acabei de chegar em Jundiaí, né? Eu fui lá no jogo, assisti o jogo, depois eu fui na Arena e eu achei que o vídeo tivesse sido postado já, porque a internet lá no Allianz tava ruim. E aí eu fui pro SBT com vídeo subindo pro YouTube. Já tava com 90% o vídeo encaminhado. E aí eu fiz o programa, demorou mais de uma hora, quando eu tava voltando pro jeito que eu vi que o vídeo não tinha subido. Deu um problema, tinha que parar na estrada pra tentar postar. Então, o vídeo saiu tarde, que eu gravei de dentro do estádio. Saiu tarde, então, é, pra dar tudo errado, dar tudo errado, mas no dia dá tudo errado. E lá eu participei do programa e cheguei aqui, como eu tinha combinado pra vocês, vou gravar o vídeo que você tá vendo depois do meio-dia no Barolo Jogos, né? A entrevista coletiva desse técnico patético, ridículo, medíocre que a gente tem no São Paulo. E hoje à noite, no Barolo Vídeos, eu vou postar os melhores momentos desse jogo nojento do São Paulo, esse time podre, sem vergonha. E eu vou gravar agora também, de madrugada, porque, é... Hoje a minha mulher tem, nessa terça-feira, né? A minha mulher tem um exame, né? Ainda é sobre o tratamento do câncer, o tratamento dela acabou, a quimioterapia acabou em dezembro do ano passado, e agora começam os exames. Ela já tá fazendo alguns exames, e hoje é um exame importante, e eu queria estar do lado dela, então eu vou passar a noite em claro aqui, fazendo, trabalhando, né? Deixando tudo pronto, e às seis horas da manhã já encaminho, já vou com ela pro hospital. Peço a sua energia positiva. É a hora que você estiver vendo esse vídeo, ela já deve ter feito o exame, mas vai dar tudo certo. Então, peço a sua energia, a sua ajuda. Então, vamos ver. Vamos sem perder mais tempo, vamos ver essa entrevista coletiva desse treinador patético. Eu só peço desculpa pra você pelo áudio, que é o áudio da entrevista lá, que eles são tão amadores, é tudo tão podre nesse clube, que nem áudio de uma entrevista coletiva, esses caras têm capacidade de fazer com qualidade. Então, eu aumentei o volume aqui, e prestem atenção, eu só vi o começo da entrevista pra posicionar o vídeo aqui, prestem atenção na cara de derrotado do treinador do São Paulo. Vê se isso é postura de treinador. Eu quero ver se ele tá indignado, se ele vai pedir desculpa pra torcida, ou se vai ser aquela postula bunda mole, que é de todo mundo lá dentro, desde o blogueirinho mal educado, até o último jogador. É tudo bunda mole, tudo frouxo, tudo covardão, tudo pipoqueiro, derrotado, perdedor. Então, vamos ver como é que vai ser a cobrança. Vamos ver se vai ter alguma indignação desse treinador medíocre, que lembre o grande goleiro que ele foi, que honrou a camisa do São Paulo como goleiro, justamente por ser um indignado, por ser um inconformado com derrota. Quantas vezes a gente viu o goleiro Rogério Ceni dando entrevista, cobrando o jogador, cobrando o dirigente, pela expressão de morto dele, pela expressão de derrota, de fracasso, eu acho que não vai ter indignação, não. Vou dividir a tela com vocês aqui e vamos sofrer junto. É rápido. É bunda mole, né? Quando perde, se esconde. Cadê o blogueirinho mal educado? Cadê aquele Belmonte lá que não sabe administrar um carrinho de pipoca? Cadê esses caras aí? Se escondem, né? Hoje não tem postinho no Instagram, né? Assistindo o show do Coldplay, que nem o blogueirinho fazendo joinha. Patético. Presidente patético. Vamos ver a entrevista desse outro treinador patético aí. Mesmo com as lesões, né? Com o Galopo logo no começo. Ah, desculpa. Já, desculpa. Realmente com o homem a menos, né? E eu acho que no primeiro tempo a equipe teve bastante intensidade, volume, roubou muita bola, marcação, pressão. Criou algumas oportunidades boas de gol, mas não conseguiu concluir a gol. Quando foi o jogo, o tempo foi passando. Algumas trocas foram feitas. O Rato pediu para sair, por exemplo, né? O Luan um pouco cansado, o Rato pediu para sair. Nós rodamos três ou quatro jogadores como nove. Na ausência de um nove de ofício, o Edson não tinha condições de jogar mais que 45 minutos. Mas, diante da lesão do Galopo e do bom momento no time, eu achei que era aquele momento de colocar e guardar uma substituição para ele. Então, assim, dentro das possibilidades que nós tínhamos, nós tentamos tudo. Mas, mesmo assim, se faz uma obrigação nossa vencer o Agua Santa, com todo o respeito que nós temos com os profissionais do outro lado. Mas é o São Paulo e nós deveríamos estar na semifinal, né? A culpa é nossa para não conseguirmos atingir esse objetivo. Nossa, sério mesmo que o São Paulo tinha a obrigação de ganhar, sério mesmo, Rogério? Você vem falar esse papinho furado aí? Rogério, até sobre a tentativa de ser mais agressivo e as opções que você tinha, por exemplo, no banco de reservas do meio campo para frente, você foi perdendo uma peça atrás da outra, você não tinha muitas opções no banco. O Edson, por exemplo, você acabou de explicar que não tinha nem condições físicas para poder, talvez, entregar aquilo que se esperava. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa falta de opção e mais do que isso. A gente pensa, por exemplo, no Marcos Paulo, que tem treinado o tempo inteiro. Como a gente não acompanha as atividades, o mais justo e honesto é perguntar para você, ele treina muito mal? Não, ele treina tecnicamente muito bem, com uma intensidade um pouco abaixo. Mas as substituições, o Caio Paulista também, não sei se você não observa o treino, ele também não treina mal. O Caio Paulista, é por isso que ele entra, né? O Edson também não treina mal. Então, assim, ele era uma opção também para poder entrar no jogo. Diante de um jogo mais pegado, firme, eu acho que as escolhas foram feitas de maneira correta. E as opções que nós tínhamos no banco foram usadas no dia de hoje, dentro do que a gente podia mexer no time. Quando colocou o Pablo para reforçar o meio campo, adiantou o Nestor como 10, adiantou o Luciano como 9. Nestor como 10. Enfim, dentro do que nós podemos... O treinador é uma piada, né? Que, em matéria de volume de jogo, o São Paulo teve o mesmo, jogou no mesmo volume de jogo de outros jogos. Sempre finalizando, controlando o jogo, finalizando bastante. Mais que seus adversários, quase não todos, nos 13 jogos. Talvez com exceção aí do Palmeiras, daqui, talvez foi o único que o São Paulo finalizou menos e teve menos controle de jogo que um adversário. Mas não consegue vencer, e aí não adianta qualquer explicação que você tem que dar, ela soa ou gera como uma desculpa. Desculpa você está dando desde que você chegou, Rogério. Você acabou de falar aí. As escolhas foram certas, as substituições foram certas. Você está dando um recado. A minha parte eu fiz. O elenco é ruim, o jogador não tem o jogador à disposição. Então é isso aí. Você vê alguma postura de indignação desse treinador? Ele está indignado ou ele está a cara do fracasso? Porque sabe que amanhã eles vão ficar, a partir de amanhã, eles entram de feras. Deve ter folga de uns três dias, esses vagabundos aí vão ter folga de uns três dias. E aí vai ficar um mês no resort. Sabe que não vai acontecer nada. Então é isso aí, gente. Rogério, boa noite. Obviamente que você é um cara vencedor e está frustrado com o que aconteceu hoje. O torcedor também saiu muito frustrado daqui. Dá para comparar a frustração de hoje com a perda da Sul-Americana no ano passado? Eu acho que são situações distintas. Você chegar a uma final, ele tem muito valor. Você tem que ver o lado de você conseguir estar em uma final. Aqui não, o que é diferente. Aqui nós somos incapazes de levar o time a final. Como foi, por exemplo, no ano passado, até comparar Paulista com Paulista. Nós perdemos por um time que, em tese, você não deveria ser eliminado. Por mais forte fisicamente que o time fosse e tudo, o time adversário tem os seus valores. Hoje em dia a gente vê confrontos aí no Rio, em outros lugares também, que times menores conseguem surpreender times maiores. Mas nós não sofremos nenhuma finalização dentro do nosso gol. Só nós não tivemos capacidade realmente, com calma e frieza, para fazer o gol. Mas é muito frustrante. Lógico, não tem outra palavra, vamos dizer, que frustrante sair daqui desclassificado. Nós que saímos daqui, acho que em junho, julho, classificados na mesma situação, nos penas contra o Palmeiras daqui, hoje saí desclassificado pelo Alba Santa. Rogério, dentro dessas eliminações do ano passado, derrotas traumáticas, algumas vezes você mesmo colocou em xeque a sua continuidade no São Paulo. Você vê um momento atual diferente com relação à sua sequência no ano de 2023, até por conta de uma reformulação que o time passou? Acho que foi benéfica, acho que trouxe nova energia para o time. Nós sofremos muito com as lesões desse ano, lesões sérias. Mais uma lesão de cruzado, mais uma torção de tornozelo. As lesões que têm acontecido, com exceção de um período em que teve quatro lesões musculares, elas são muito sérias. Tem jogadores ficando oito meses, sete meses, afastados dos gramados. Por exemplo, a reformulação foi... Eu acho que ele lá não foi ruim, foi boa dentro das condições financeiras que o clube tinha. Eu acho que ele fez o seu melhor. Uma pena que não adianta agora que a gente, após uma eliminação, qualquer explicação, qualquer tentativa de elucidar alguma coisa, o São Paulo é o time que mais finaliza no campeonato. O time que tinha o maior número de gols no campeonato. O time que menos... Finaliza. No jogo de ontem, contra o Agra Santa, finalizou três vezes no gol. Uma com o David, que ele se pereba e chutou em cima do goleiro. E duas, que o goleiro pegou fácil. Essas duas finalizações, essas duas antes, não foram depois do 42 do segundo tempo. Esses caras são tão incompetentes, eles são tão mal treinados, eles são tão fracos, que eles não conseguem chutar a porra da bola na direção do gol. Eles não acertam um maldito gol. E vem esse treinador patético puxar o saco do trabalho dele, dizendo que ele é o time que mais finaliza. Uma vergonha, gente, uma vergonha. Sofre finalizações no campeonato? Tá eliminado, cara! Só os números, assim, acho que se resumem a você ganhar jogos, ser campeão, as pessoas que marcam são as pessoas que ganham, que são campeões dos seus clubes. E hoje é um insucesso muito grande pra gente, é um fracasso muito grande pra gente não chegar à semifinal do campeonato paulista contra o Liverpool. Rogério, diante de todo esse cenário de lesões e de dificuldades que você teve pra escalar e que durante o campeonato nunca teve o elenco completo por inúmeros motivos, pra campeonato brasileiro, pra sul-americana, o São Paulo precisa de mais opções? Hoje a gente fica analisando em cima da derrota do campeonato paulista, eu acho que teve elenco curto, às vezes nós tivemos nem 20 jogadores pra relacionar de linha. São lesões sérias, porque são lesões sem perspectiva de volta, algumas, sei lá, até o meio do brasileiro, outras, quem sabe, até o final do ano, como uma lesão do Galop, eu não sei qual vai ser o resultado final da resolução, mas pelo teste, né, que foi feito pelo médico, é uma lesão séria. Então, assim, eu acho que o clube tem que sentar, eu sei que é um momento difícil, né, e o mais importante aqui é o São Paulo, né, eu acho que o próprio clube tem que pensar no que é o melhor que pode ser feito. mas não é o dia de falar em contratações, coisa assim, eu acho que eu repito, o São Paulo é um time muito competitivo, mas que não consegue, esse treinador é uma piada, né, de realização de tudo que produz durante o jogo, não consegue realizar em gols, né, eu acho que isso é o que mais tem faltado pra gente. É uma vergonha, né, é um detalhe, só não faz gol, é um time muito competitivo, você pensa que a gente é trouxa, Rogério, você pensa que o torcedor é idiota, e aí a pergunta é levantar a bola pra ele cortar, né, muita lesão, né, coitadinho, nunca teve jogadores à disposição, são 102 jogos no comando do São Paulo, o seu time é um lixo, o time que você comanda a 102 jogos é um lixo, lesionado, é um lixo, o time que você comanda é horroroso, o time que você treina mal é horroroso, é um bando de cabeça de bague com treinador medíocre, e falar que é competitivo é o cacete. Rogério, queria saber de você quais que são os planos, né, porque o São Paulo vai ter uma janela de quase praticamente um mês sem partidas, né, quais são os planos a partir de então, e se você, diante da experiência que teve no Paulista, já pensa em projetar até uma mudança de estilo de jogo, de posicionamento de jogadores, né, pensando no Campeonato Brasileiro e no início da Sul-Americana. Essa medida, não sei, amanhã os jogadores descansam, e depois de amanhã... É, guerreirinho tem que descansar. E aí vamos fazer uma análise que pode ser feita para o próximo jogo, se eu não me engano, no clube é no dia 5, né, se eu não me engano, agora o sul-americano passa a ser, né, para fazer uma projeção que pode ser feita de maneira geral. Aproveitando... São Paulo vai jogar no dia 5, gente, é um mês sem... É um mês. Aí vão ficar 3 dias de folga, vai ter folga todo final de semana. É uma vergonha, velho. Dentro da pergunta do Zé, o Luciano agora na Zona Mistra, ele falou, né, ressaltou o fato de ele ser segundo atacante, de ele estar tentando ainda se adaptar ao novo posicionamento com você. É, reposicionar o Luciano, jogar ele mais pra... mais próximo do gol, como um segundo atacante, posição que ele se sente mais confortável. tá nos seus planos ou ele deverá seguir exercendo essa função, flutuando entre linhas, jogando um pouquinho mais recuado? Ano passado ele jogou o tempo inteiro flutuando entre linhas e recuando um pouquinho, exatamente como você falou. Hoje ele é o segundo atacante, ele é o segundo, ele é o primeiro homem atrás do novo, que é o que ele gosta de fazer, é o que ele sabe fazer. Ele tem colaborado bastante também na marcação, né, o Luciano, né? É, tem tido oportunidade de gol, falei gol, infelizmente às vezes a bola não entra, foi importante, fez o primeiro, bateu o primeiro pênalti hoje também. É, eu acho que ele vem, vem jogando bem, o Luciano, ele não vem, eu acho que ele vem ajudando bastante aqui. E a posição é muito parecida, ofensivamente, é muito parecida com o que ele fazia no ano passado. Ele vem buscar o jogo, e como ele sabe fazer, pra nós é importante, porque quando a gente tem nove de área, no maior caso, é que cada área eles são machucados, a gente tem nove, é difícil jogar mais com o Galo, porque os dois querem sair da área, né? Mas quando a gente tem um nove de área, é importante essa população dele, junto com o Rato, que vem pra dentro, pra ter superioridade. E, geral, eu repito a você, ninguém, você não é o time que mais cria oportunidades no campeonato, é o time que menos dá chances de gol ao adversário à toa. É à toa, tá eliminado, porra! Tá eliminado do campeonato, cacete! Cara, é surreal, velho. Ele fala que o time... Parece que o São Paulo joga todo jogo, que cria 350 oportunidades, e manda a bola na trave, e o goleiro defende. Ele pensa que a gente é idiota, velho. O Rogério Ceni pensa que o torcedor... Ah, também, né? Todo mundo lá dentro pensa que a gente é idiota, né? Começar do presidente mal educado, e o... Sei lá que cargo que tem o Belmonte, além de ficar vendo a luz da bocha, pra babar ovo dos sócios, eu não sei qual função que ele tem. Ninguém respeita a torcida do São Paulo, né? Jair, boa noite. Você participou dessa reformulação do elenco, a mudança de jogo, de característica do elenco. As vitórias mostram muito como os jogadores reagem, mas as devotas também. No vestiário, conversando, vendo a reação de cada um, você entende que a reação deles pós-eliminação é uma reação em que você acredita que eles podem, ou pelo menos entendem que o caminho a ser traçado é o que você imagina também? Você acha que você está em sintonia com o elenco na questão de... Eles sabem a resposta que precisam dar, sabem o caminho que precisam trilhar? Tenho certeza que eles sabem a resposta que precisam dar, o caminho que precisam trilhar, mas isso não garante a vitória de amanhã. Você pode saber todos os caminhos, de todos os lugares, se você quer sair numa viagem, aonde você quer chegar, não sabe se o carro quebra, se ele pula o pneu no meio do caminho. Isso assim, a gente tem isso. Eu falo pra você, olha o carro do São Paulo no Campeonato Paulista, e você vai ver como é um time que sabe aonde ele quer chegar. E eu tenho os menores índices em quase todos os quesitos. Puta que pariu de novo isso, velho. Agora, os problemas que acontecem no meio desse caminho, e às vezes uma lesão, às vezes o momento mais importante do jogo, na época final você perde no jogador, uma lesão já tendo feito assim, substituições. Isso pode acontecer, isso é imprevisível, né? Não dá pra você... Mas como time, o estilo de jogo, de como joga... É maravilhoso. É, maravilhoso. Até contra times que muitas vezes são superiores, que não é o caso de hoje, mas aqui a gente joga de igual pra igual... Seu time é ótimo, Rogério. Seu time é ótimo. Seu time é ótimo. Seu time consegue vencer. Boa noite, Rogério. O ano passado, quando o São Paulo perdeu a Sul-Americana, você até, em falas bem humanas, relatou como o grupo sentiu. Você falou muito sobre a tristeza dos jogadores. Tem até uma outra fala sua também, bem sincera, se não me engano, na coletiva contra o América Mineiro, que você fala que algo que se preocupava é você poder manchar, de alguma forma, a história que você tinha no São Paulo. Você falou hoje aqui, que marca são os títulos, as conquistas. Como que o Rogério Senni, treinador de hoje, trabalha essa história que ele tem lá atrás? O fato dele poder, de alguma maneira, prejudicar isso que ele tem construído no São Paulo. Olha, eu não... É difícil. Eu repito, sempre pós uma eliminação, pós um empate com uma eliminação dos pênaltis, tendo que você é o favorito a passar, não é... Não chegou ali, você não está enfrentando alguém que é muito favorito sobre você. é sempre mais... As análises que você faz são mais pesadas, mais críticas. Mas, para mim, é mais... Logicamente que é mais difícil quando você trabalha num clube onde você viveu 25 anos de história e boa parte dela com títulos importantes. Então, pesa bastante. As derrotas, elas pesam mais do que em outra situação. Eu acho que todos estão tristes, todos estão chateados, todo mundo veio para cá com o vítulo que era... O que a gente tinha no jogo, no primeiro tempo, a gente dominou por completo. O Aguasanta pegava a bola, chutava para frente, nós vimos com que tem novamente durante todo o tempo. E nós não conseguimos botar a bola para dentro nesse momento que talvez mudaria o cenário de jogo, faria o Aguasanta ser um pouco mais, abriria um pouco mais de espaço para a gente jogar. O Aguasanta se defendeu bem e no final ainda conseguiu, ainda dois ou três lances, cruzamento, cabeceio, passaram, lances que foram perigosos. A bola parada, nós sabíamos que sofreríamos, que é um tiro muito alto, nós sabíamos que iríamos sofrer um pouco. Mas, fora isso, foi um jogo de total controle da gente. Quando foi chegando no segundo tempo, foi caindo a intensidade, o Wellington machucou, aí já ficou uma situação mais equilibrada de jogo e quando foi chegando com a mena do Wellington se arrastando, só ficou dentro do campo praticamente, ali ficou uma situação mais preocupante. Talvez desde o momento da lesão do Wellington, aí o jogo ficou diferente, mas até então, acho que a gente comandou. Eu não vou comentar mais, gente, eu estou com nojo desse cara, estou com nojo. Sobre a torcida, se os senhores compareceram no futuro do Luiz, apoiaram desde antes que a bola rolar até o final, depois de ter perdido. Tem alguma mensagem especial aos vencedores? Eu só agradeço o carinho de sempre, seja no Morumbi, onde nós não conseguimos dar resposta na primeira rodada contra o Heitora, que nós empatamos no jogo, seja no Morumbi novamente, contra o Corinthians, onde nós novamente finalizamos muito mais, sofremos poucas finalizações agora, mas foi bem do jogo 2x1. e aí depois contra o São Bernardo, foi um time que eu assisti o jogo contra o Palmeiras, jogou bem equilibrado do Palmeiras, e nós também novamente tivemos o maior volume do clube, eles tiveram dois contra-ataques bons que poderiam ter feito mais gols, apenas a gente. Então, assim, foi no Morumbi, a torcida apoiou, número grande, hoje aqui, acho que é uma experiência para o torcedor São Paulino poder estar no estádio do Palmeiras e poder assistir um jogo, seu clube aqui no estádio. Infelizmente, a gente não consegue atender as expectativas do torcedor, e logicamente, a responsabilidade é minha para não atender essa expectativa, e eu lamento muito, mais do que eles até, como atleta, ex-atleta, torcedor, treinador do time deles, eu gostaria de sair daqui vitorioso e que eles saíssem felizes, mas, mais uma vez, nós não conseguimos, é frustrante, mas nós não conseguimos dar a resposta que a torcida merecia. É a cara da derrota, é a cara do fracasso, é a cara do São Paulo, é isso, não tem uma indignação, não tem essa cara de bunda aí, essa cara de eu fiz minha parte, os outros não fizeram, tem jogador lesionado, as mesmas desculpas, eu acho que o Rogério Ceni, para mim, pelo menos, nunca vai apagar a história dele como goleiro do São Paulo, como treinador, ele é horroroso, como treinador, ele é um dos piores treinadores que eu vi, ele é pior que o Diniz como treinador, ele é o mesmo nível que Jardini, é o mesmo nível, é um treinador horroroso, ah, se demitir vai resolver? Não, não vai demitir, não vai resolver, porque o São Paulo é podre por dentro, a gente já falou aqui, o São Paulo é podre, o São Paulo apodreceu por dentro, não é trazendo Dorival Júnior que vai resolver o problema, você me desculpa, com esse bando de dirigente competente, com esse bando de conselheiro omisso, com esse clube sem cobrança, com esse colunio de amiguinhos, um puxando o saco e passando pano para a incompetência dos outros, não vai resolver, mas esse cara no comando do São Paulo, o São Paulo tem muito mais possibilidade de ir para o buraco de vez do que para ir algum caminho que seja de glória, de sucesso. Obrigado, gente, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, eu vou gravar agora os melhores momentos para postar amanhã às 8 horas no Barolo Vítos, fique com Deus, um abraço.